Olá, eu me chamo Samuel Lima, sou criador de conteúdo e especialista em tecnologia há mais de 25 anos. A galera pediu e eu estou aqui para trazer a novidade para vocês. Agora em fevereiro eu vou estar lançando uma turma específica para montagem de loja virtual com o Dropship. Recebi muito, mas muitas solicitações. Samuel, você não tem um conteúdo específico para montagem de loja, para poder fazer integração com o Dropship e deixar tudo funcionando redondinho? Eu peguei agora no finalzinho do ano e montei esse pacote aqui e estou trazendo para vocês aqui como um pré-lançamento para fevereiro. Então você vai saber mais informações aqui embaixo no grupo do WhatsApp. Você vai clicar aí para você ser direcionado para o grupo do WhatsApp e lá eu vou estar colocando mais informações. Por que eu fiz isso? Porque a galera queria saber só a parte de configuração de loja. Porque muitos lojistas, muitos empreendedores estão deixando a desejar com isso. Às vezes você está naquela sede de querer já entrar no Dropship porque você fica sabendo que a loja A, loja B, loja C está faturando bastante na internet e você quer entrar nesse meio. Tem espaço? Tem, gente. Tem espaço para todo mundo. Porém, você não pode esquecer de fazer... Tem antes um caminho que você precisa percorrer. E às vezes o início você acaba passando batido. É o que eu peguei já de loja aqui que a gente vai entrar. A gente entra lá para poder conferir as configurações. Tem muita coisa que está ficando para trás. E aí lá na frente você vai ter dor de cabeça com isso. Às vezes aquela sede de querer entrar no Dropship, querer fazer, querer acontecer. Só que antes você precisa pensar em um ponto que é importante. Daí eu falo que é essencial. O que é? A configuração. Eu preciso iniciar a minha loja, fazer todas as configurações de uma forma profissional, de forma correta, deixar tudo sincronizado. Aí sim você vai pensar na estratégia do seu Dropship. Aí sim você vai pensar em fazer divulgação no Facebook, no Google, no YouTube. Porque senão depois você começa a ter dor de cabeça. O cliente chega no teu checkout, ele vai fazer a compra. Ah, mas espera aí. Você está falando que é 12x sem juros, só que na tua loja está cobrando juros. Então você acaba queimando a loja mesmo antes de você ficar estabelecido na internet. E a ideia desse curso é, junto com você, nós vamos mapear toda a configuração da sua loja. Tem conteúdos na internet para isso, Samuel? Tem, claro que tem. Você vai achar um monte. Só que o legal é você ter uma sequência lógica. Eu falo disso. E isso você ganha tempo. E você quer saber uma coisa? Em poucas horas você vai montar a sua loja. Em poucas horas. A gente acabou fazendo aqui meio que uma média. Em torno de umas oito horas você monta a tua loja pronta. Deixa a tua loja funcionando profissionalmente. A tua loja vai ficar bonita. Uma loja apresentável com a loja toda configurada, com o dropshipping funcionando junto com o dropi. Você vai deixar já o seu AliExpress já tudo sincronizado. Você vai saber como fazer a importação de produtos. Ou seja, deixar ela prontinha para você já divulgar o teu link. Quem já quiser entrar e já comprar na tua loja, show de bola. Já vai começar a fazer suas vendas. Mas para isso você precisa fazer a configuração certa. O que eu corrijo de loja aqui não está escrito. Pessoal, não olhe esses detalhes. E você fazendo esse curso, você vai estar ganhando tempo e você vai economizar dinheiro. E o valor do curso é um valor simbólico. Eu vou deixar aqui na descrição o link para você poder acessar esse grupo no WhatsApp. É um grupo fechado, um grupo silencioso. Só eu e a minha equipe que vai falar com você. Porque eu estou querendo fazer esse lançamento para fevereiro. Provavelmente eu antecipo porque a galera que já está lá no grupo esperando estão ansiosos, estão querendo. Já colocar a mão na massa. Então talvez eu faça um pré-lançamento no grupo do WhatsApp aqui para poder honrar essa galera que está aguardando ali. Então se você quer sair da estaca zero. Se você quer desenvolver com o seu projeto. O hype agora é dropship. Agora é dropship. Então se você quiser conhecer ferramentas novas. E se você quiser ter um acompanhamento. Você sabe a qualidade do material que a gente faz. Eu estou aqui toda semana colocando material de qualidade para ajudar o seu negócio a crescer cada vez mais. E a pedido dos inscritos eu fiz esse pacote desse curso para ajudar você a montar a sua loja virtual e para você ter sucesso esse ano. E eu vou falar para vocês. Eu estava dando uma olhadinha aqui no PDF que a Novenshop disponibilizou. Inclusive eu vou colocar aqui embaixo na descrição sobre o e-commerce. Olha, tem muita coisa para acontecer. Então se você quiser montar a sua loja, o momento é agora. Eu sempre falo isso. É agora. Eu garanto que muitos de vocês que estão me assistindo agora, eu falei, poxa vida, se eu tivesse começado a montar a minha loja lá no ano passado, eu já poderia estar tendo resultado agora. E é sempre assim. Porque a gente sempre vai protelando as coisas. Vai deixando para frente. E aí quando passa o tempo, poxa, se eu tivesse feito. Sempre se eu tivesse feito alguma coisa. Mas não faz. Então faça agora. Faça agora. Entra aqui nesse link que eu vou deixar na descrição. Vem aqui para o grupo no WhatsApp. Eu vou estar publicando ali algumas coisas referentes a esse conteúdo. Porque o conteúdo está muito legal. Está dinâmico. Está bem objetivo. Está atualizado. E eu tenho certeza que vai ajudar você. Você vai ganhar tempo e dinheiro. Você vai ganhar tempo e dinheiro. Porque em poucas horas você vai montar a sua loja virtual e deixar tudo configurado. Tudo sincronizado. Você não vai se preocupar com essa parte de configuração. Aí você vai começar a pensar na parte estratégica do seu negócio. Aí sim você vai poder fazer divulgação no Google, no Facebook, no Instagram. Trazer a galera para a tua loja. Porque o processo todo de compra vai estar 100% e vai ser sucesso para você. E você vai se estabelecer na internet. Não só como mais uma loja. Não como uma loja de destaque no segmento que você vai escolher para poder comercializar os seus produtos. Ok? Faço convite para você aqui embaixo. Na descrição do vídeo tem um link para você acessar o grupo do WhatsApp. E eu vou colocar as informações nesse grupo específico. É um grupo silencioso. Para você ficar a par. E aí já no dia do lançamento você é um dos primeiros para você já participar dessa turma. Que vai ser um prazer para mim poder ajudar você a realizar esse sonho. Ok? Não desista do teu sonho. Não desista. Se você colocou isso no teu coração, vai em frente. Foco. Foque nele. Que eu tenho certeza que você vai ter resultado com esse projeto. É o que eu desejo para você. Então, te vejo lá no grupo do WhatsApp. O WhatsApp. O WhatsApp. O WhatsApp. O WhatsApp. O WhatsApp. O WhatsApp. Obrigado.